Boa noite. Em grande expediente, o vereador Matheus Vesp fala sobre o conservadorismo. O conservador é uma pessoa que tem, é claro, por princípio, a crença na realidade concreta e na dignidade das pessoas e, consequentemente, defende mudanças políticas, econômicas, sociais, desde que sejam feitas com prudência. Aprovada a moção que apoia o restabelecimento da capacidade operacional dos Correios. Não é culpa dos trabalhadores atuais que estão na empresa, é todo um sistema que vem sendo desmontado ao longo do tempo e que a gente precisa tomar alguma providência. Saúl Spinelli quer criação de cartório especializado em crimes contra idosos. Que, inclusive, advém de abusos financeiros, maus tratos, violência verbal e entre tantas questões aí. Presidente da Câmara de Porto Alegre visita o Legislativo de Passo Fundo para divulgar o movimento Brasil Direito. A partir daí a gente vai resgatar muita coisa, como segurança para as pessoas, como valores, como a liberdade do indivíduo que é tão importante. Uma corrente de pensamentos tem ganhado forças no mundo todo. É o conservadorismo. Adepto da ideologia, o vereador Matheus Vesp utilizou o seu espaço do grande expediente para falar sobre o assunto. O parlamentar explicou os motivos de ser favorável ao movimento que surgiu após a Revolução Francesa e destacou que os eleitores devem conhecer os posicionamentos políticos de seus candidatos. Acho que é muito importante que o eleitor, cidadão como um todo, saiba o que o seu político defende e aquilo que o seu político acredita. E por que acredita nisso. Dessa forma, se nós pudéssemos determinar em um conceito as divisões ideológicas ou doutrinárias de cada um dos políticos, eu acredito que até o próprio eleitor poderia colocar o seu voto na urna de forma mais segura e mais tranquila. Porque assim não se decepcionaria fazendo uma sopesação mais ou menos daquilo que o seu representante pensa com aquilo que ele vai transmitir em atos concretos. Eu me considero conservador e o conservadorismo nesse sentido é uma posição política que foi criada no século XVIII e que tem por objetivo, é claro, não ser um movimento reacionário, um movimento imóvel, imobilista, diríamos assim, que é contrário à mudança. Esse é um equívoco que muitas pessoas têm ao analisar o pensamento conservador. Geralmente as pessoas confundem conservadorismo com algo retrógrado, algo reacionário. E o conservador não é contrário, por exemplo, a mudanças, como se fosse apaixonado por um tempo de ouro do passado ou quisesse voltar ao passado. O conservador é uma pessoa que tem, é claro, por princípio, a crença na realidade concreta e na dignidade das pessoas e, consequentemente, defende mudanças políticas, econômicas, sociais, desde que sejam feitas com prudência. Nesse sentido, é claro, o conservador se opõe àquele revolucionário, aquele que, por exemplo, quer que as mudanças ocorram a qualquer preço, a qualquer custo, fazendo tabula rasa do passado. O conservador não. Ele respeita a tradição, respeita, é claro, seus antepassados, suas famílias, respeita aquilo que deu certo e, conservando aquilo que deu certo, busca, é claro, progredir e chegar vivo e seguro ao futuro. Até porque, quando fazemos algumas mudanças e alterações sem observarmos as circunstâncias reais, concretas e aquilo que deu certo, muitas vezes essas mudanças levam a resultados opressores, a realidades tirânicas. Por quê? Porque toda a realidade presente tem como fundamento de suporte o que aconteceu no passado. E, consequentemente, o conservador, é claro, busca, como falei, adequar aquilo que deu certo no passado, trazendo isso para o presente. Vesp também pontuou o recente ressurgimento do conservadorismo no Brasil e citou alguns exemplos de conservadores que lideraram o país. Vários membros do Partido Conservador no Império, Brás Florentino, Viscônia de Rio Branco, Viscônia do Uruguai, até mesmo Joaquim Nabuco, que foram pessoas que buscaram fazer as reformas que o país precisava no século XIX, conservando a monarquia, por exemplo, sem fazer uma tábula rasa do passado. E foi com reformas paulatinas, prudentes, que o Brasil foi avançando. E são essas reformas, por exemplo, que o Brasil precisaria nos dias de hoje, reformas prudentes que não fizessem também tábula rasa do passado. Até porque quando o país está desordenado, desorganizado, a tentação das pessoas é quererem fazer tábula rasa, colocar tudo abaixo, acabar com os políticos, por exemplo, ou com toda a política. E não é isso que o pensamento político conservador defende. Pelo contrário, o pensamento político conservador se opõe ao movimento totalitário, coletivista, que nós popularmente chamamos de socialismo, e que busca, é claro, destruir a riqueza da diversidade, das individualidades, das características peculiares de cada um dos indivíduos concretos, subsumindo isso num todo, num leviatã estatal, que acaba, é claro, massacrando as individualidades. E com isso criando uma tirania, uma ditadura. E também o conservadorismo se opõe ao liberalismo individualista, materialista, que nós popularmente podemos chamar de mero egoísmo, e que busca, é claro, sacrificar o coletivo, sacrificar o bem comum, para satisfazer demandas e necessidades individuais das pessoas. Ele também citou outros países que são adeptos ao movimento. O pensamento conservador, que já teve grandes nomes na história do Ocidente, como Edmund Burke e Michael Ockshot, é um pensamento que está crescendo não apenas, é claro, no Brasil, uma onda conservadora, mas em todo o país, perdão, em toda a América Latina, em todo o mundo. Nós temos também no Uruguai, no Peru, presidentes que assumiram há pouco tempo e que têm um viés político conservador. Nós temos na Áustria, na Lituânia, na Hungria, na Polônia e também no Brasil. Nós que já tivemos até o próprio Carlos Lacerda na década de 60 e que hoje temos, e até sinto orgulho de ser um dos expoentes desse movimento, uma ascensão do pensamento político conservador, que desde 1988, é importante frisar para o nosso telespectador, estava adormecido, ficando o eleitor brasileiro encurralado entre partidos patrimonialistas e partidos socialistas. E, dessa forma, o conservadorismo surge com uma corrente válida, forte, que não busca negar as divergências, e por isso que não é um movimento reacionário, não busca negar, por exemplo, aqueles que pensam de forma adversa. Até porque, para que o conservadorismo seja um movimento político pugente, o contraste de outros movimentos, sejam eles socialistas ou liberais, é oportuno para que, com esse contraponto, possamos chegar a um consenso e ao bem comum. Agora, vamos acompanhar como foi a votação das proposições na primeira plenária do mês de maio. Foi aprovada, por unanimidade, uma moção do vereador Ronaldo Rosa de apoio aos Correios. Como observado pela comunidade e empresários, os atrasos nas entregas das correspondências geram transtornos e prejuízos. Diante disso, o parlamentar pede que a direção da estatal restabeleça a capacidade operacional de atendimento para melhorar o serviço. As correspondências não chegam, quando chegam, chegam atrasadas, e aqui, deixar bem claro que não é culpa dos trabalhadores atuais que estão na empresa. É todo um sistema que vem sendo desmontado ao longo do tempo e que a gente precisa tomar alguma providência. Nós apresentamos aqui na Câmara de Vereadores duas iniciativas, uma que foi de reunir a direção local dos Correios para ouvir da direção e também dos trabalhadores o que pode estar acontecendo para que a gente saiba exatamente de que forma que nós, como Poder Público, como Câmara de Vereadores, possamos ajudar. E outra, que é uma moção, que a gente está fazendo uma moção de apoio para que a empresa, a nível nacional, se sensibilize com a questão de passo fundo e possa fazer retomar o efetivo que já tivemos aqui na nossa cidade para que os serviços sejam prestados plenamente. A gente sabe que o problema dos Correios não é só em passo fundo, mas quem não reivindicar pela sua cidade não vai levar. Os Correios vão atender e vão começar a melhorar a sua capacidade naquela cidade que mais é pressionária e que mais pedirem. Nós estamos fazendo a nossa parte para melhorar pelo menos um pouco o atendimento aqui em passo fundo. Essa moção nós vamos, inclusive, entregar em mãos para a direção nacional dos Correios em Brasília. E ela avisa, então, nós poderíamos muito bem ter apresentado aqui uma moção de repúdio pelo atraso na entrega de correspondência, pela falta de servidores, mas a gente não quis levar para o lado ruim. A gente pensou em uma pauta positiva. A gente apresentou uma moção de apoio pela retomada do efetivo que já tivemos em tempos passados para que os Correios voltem a ser aqui para a nossa população, o que já foi um dia. Já o desarquivamento do projeto que autorizava a criação de aves poedeiras em área urbana foi rejeitado com 12 votos. A decisão segue o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que alega que a vigilância sanitária não tem condições para fiscalizar a lei. Os estudantes da última série do Ensino Médio da Rede Pública terão gratuidade automática ao se inscreverem no Enem, mesmo os que não tiverem solicitado a isenção da taxa de pagamento. O Ministério da Educação e o INEP decidiram assegurar o direito para estes candidatos por causa da mudança de formato do pedido de isenção que começou a ser adotado neste ano. Lembrando que o cadastro deve ser feito até o próximo dia 18 e as provas estão marcadas para novembro. E depois do intervalo, você vai ver. Patrícia Cavalcante trabalha pela reabertura da Unidade dos Bombeiros no bairro Petrópolis. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. O que está ajudando quem 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 está ajudando Com grande movimento nas estradas, o fim de semana do Dia das Mães preocupa as autoridades. A data registra os piores índices de violência no trânsito entre os 15 feriados e festividades em que a operação Viagem Segura é realizada. Para prevenir acidentes, a fiscalização começa à meia-noite de sexta-feira e se estende até à meia-noite de domingo. No ano passado, foram registradas 23 mortes nos três dias. A maioria aconteceu no domingo. Quanto aos locais, destacam-se os municípios de Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas e Canoas. Nesta semana, aconteceu o encontro entre as autoridades dos legislativos de Passo Fundo e Porto Alegre. O presidente da Câmara da capital gaúcha, Walter Nagelstein, foi recebido pelo presidente Pedro Danelli. O vereador Walter Nagelstein, atual presidente da Câmara de Porto Alegre, veio à cidade divulgar uma campanha que busca recuperar a dignidade da política. O chamado Movimento Brasil Direito já foi apresentado em diversos municípios. Eu tenho chamado isso de fé pública. É uma vontade de sair por aí, viajando o Estado e trazendo ideias e buscando construir consenso em cima dessas ideias. De que a gente precisa, em primeiro lugar, consertar as coisas que estão erradas no nosso país e começa por a gente se consertando cada um a si próprio, revisitando as suas ações, o seu compromisso com o meio ambiente, com a cidade, com o outro, com o semelhante. Depois, pela preservação dos bons valores. A gente precisa conservar as coisas boas. E isso significa conservar a democracia, conservar respeito, conservar a justiça. A partir daí, a gente vai resgatar muita coisa, como segurança para as pessoas, como valores, como a liberdade do indivíduo, que é tão importante. A partir de estabelecer esses dois valores, de consertar o que precisa ser consertado no país e de conservar os bons valores, a gente planta a base ou cria a base para o desenvolvimento que o Brasil precisa. O encontro, que oportunizou a troca de experiências entre os dois legislativos, contou ainda com a presença do ex-prefeito Fernando Machado Carrion e do ex-vereador Ivo Pacheco. O presidente Pedro Danelli disse que a Câmara de Passo Fundo também está comprometida com uma nova política e parabenizou o colega pela iniciativa. Com grande alegria que esta Casa Legislativa recebe o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre levantando esse movimento. É muito importante. Eu acho que isso vai... nós temos que fazer isso. Eu acho que a função nossa, políticos, porque eu sempre tenho dito que na política existem pessoas boas que podem reverter a situação que estão vivendo hoje nesse país. E pessoas novas que poderão participar da eleição agora em outubro. Então, é um trabalho excelente, maravilhoso, que deve ser seguido por muitas outras entidades ou câmbio de vereadores. Nós temos que conscientizar o eleitor para que o eleitor vote certo, vote correto, para que nós tenhamos um país melhor no futuro. Temos oportunidade agora e essa oportunidade não podemos deixar escapar. Aproveitando o período que antecede as eleições, o presidente Walter também pediu que os parlamentares passofundenses cobrem dos deputados uma posição sobre o Pacto Federativo. O tema envolve a repartição mais justa de recursos e de obrigações entre União, Estados e Municípios. A maior parte dos recursos é que está no município. E porque aí fica, inclusive, mais fácil do cidadão acompanhar. O cidadão está mais próximo. Ele pode vir à Câmara de Vereadores, ele pode acompanhar a peça orçamentária, a execução do orçamento. A demanda por segurança, hoje em dia, é cada vez mais no município. A demanda por saúde é no município. A educação é no município. As creches são no município. A vida é no município. Não tem sentido do dinheiro grosso ir para Brasília e fazer depois o caminho da corrupção, o caminho dos escaninhos, o caminho de ficar perdido por aí, para poder chegar a Tempassofundo, Erechim, Porto Alegre, Bagé, seja lá onde for. O dinheiro tinha que estar aqui onde é produzida a riqueza. Onde as empresas daqui, onde os trabalhadores daqui, onde os profissionais daqui estão produzindo. Então, essa consciência tem que partir dos legislativos municipais. Esse também é um trabalho que, como presidente de um legislativo, eu tenho feito. Nós temos que comprometer quem quer que seja, os deputados federais, os futuros candidatos à presidência da República, os futuros senadores, com esse pacto de olhar mais para os municípios, de se aperceber que a vida está aqui. O vereador da capital do estado agradeceu a receptividade da casa legislativa de Passofundo e avaliou positivamente a reunião com as lideranças locais. Tem os grandes exemplos da história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ocupou, nas páginas do Brasil, sempre capítulos importantes com grandes homens. Em um determinado momento, a gente veio meio que perdendo isso. Mas se olhar para cá, para Passofundo e para as outras regiões, tem momentos importantíssimos da vida do Rio Grande do Sul. Revolução de 1923, que teve batalhas importantes aqui perto. Os grandes homens do estado, que depois acabaram em 1923 com Getúlio Vargas. Depois as grandes páginas da história. É preciso resgatar tudo isso. E isso aconteceu porque os homens públicos do estado criaram grandes pactos e construíram grandes consensos. Eu acho que é preciso que a gente faça isso de novo. Então a esperança que eu sempre deixo é que dessas conversas restem pactos e desses pactos frutifiquem valores melhores para a nossa sociedade. Em 2017, o vereador Saul Spinelli encaminhou ao governo do estado um documento pedindo a instalação de uma delegacia de atendimento ao idoso. Como a demanda ainda não foi atendida, o parlamentar conversou com o delegado Adrualdo Schenkel sobre a possibilidade de criação de cartórios especializados para tratar de crimes contra a terceira idade. Nós teremos em 2025 30% da população brasileira formada por idosos. Temos muitos crimes cometidos contra idosos, inclusive por familiares. O estatuto do idoso está aí sendo desrespeitado diariamente. O que não dá para ser feito com o diálogo, com a conversa, com a conciliação, através da rede de proteção, nós então, através do trabalho do doutor Adrualdo Schenkel aí, da polícia, nós vamos reunir a rede de proteção, Balcão do Idoso, Promotoria, Defensoria Pública, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. Vamos reunir o Conselho do Idoso para juntos determinarmos aí como é que vai ser o trabalho. A ideia do delegado Adrualdo Schenkel é a criação de dois cartórios, um na primeira delegacia e outro na segunda, cartórios especializados para atender aquelas ações, aqueles crimes que não conseguimos resolver de forma com diálogo. Aí sim, são crimes cometidos contra idosos que inclusive advêm de abusos financeiros, maus-tratos, violência verbal e entre tantas questões aí que alguns casos conseguimos resolver através do diálogo, da mediação e outros não. Já o vereador Patrick Cavalcante está trabalhando pela reabertura da unidade do corpo de bombeiros no bairro Petrópolis, que está fechada há cerca de quatro anos. Para isso, o democrata iniciou a coleta de assinaturas para um abaixo-assinado. Quando nós discutimos a questão da área do Cresci, a devolução da área do Cresci para o município, eu olhei e vi que aquela área também estava fechada. Fui até o capitão Ict, do corpo de bombeiros, perguntei, capitão, qual é o objetivo de vocês? É reabrir ou não reabrir? Porque se não for reabrir, eu vou pedir de volta para o município para que a gente possa levar uma secretaria para aquele local. Ele falou, não, Patrick, vamos trabalhar em conjunto contigo, com o executivo, para colocarmos, então, a reabertura desse pelotão. Evoluiu muito. Agora, no final do mês de maio, será apresentada a população de Passo Fundo e ao executivo um projeto que será colocado lá, serão construídos quatro pavilhões naquele local. E ali teremos, então, um pelotão e teremos também um caminhão de bombeiros, teremos uma ambulância que constará. E também, dentro dos recursos que são alocados do Fundo Rebom, serão colocados investimentos também junto ao aeroporto de Passo Fundo, porque nós temos a duplicação. É um momento importante porque nós temos um anúncio da empresa Avon que vem para Passo Fundo e fica naquela região. Vai fomentar muito aquela região com questão de veículos e de pessoas. Outras empresas estão instalando naquele local. Então, para nós é importante essa reabertura do posto, do corpo de bombeiros, do pelotão do corpo de bombeiros do bairro Petrópolis. Os interessados em participar do abaixo-assinado devem entrar em contato com o vereador Patrick Cavalcante pelo WhatsApp 99625 3083. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.